Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula de Windows 2008 Server e na videoaula de hoje eu quero falar sobre DHCP. É um assunto bem interessante porque não dá para você numa rede muito extensa com 20, 30, 40, 50, 100 computadores, ficar colocando em P máquina por máquina. Tem um esforço administrativo muito grande para fazer isso e dá muita dor de cabeça. Se você chegou uma máquina nova, que P que está disponível, que P que não está, o melhor é montar um serviço para isso, que é o DHCP, e ele vai distribuir IP dinamicamente para as máquinas. Vamos lá fazer isso na prática. Então estou aqui no meu 2008 Server, vou abrir aqui o gerenciador de servidores. Vou adicionar uma nova função, então vou dar um direito aqui em funções. Adicionar funções. Próximo. Eu já tenho aqui no meu servidor o AD instalado, o DNS e o servidor de arquivo. Agora vou adicionar uma nova função, que é o DHCP aqui. Servidor DHCP, vou ticar. Notem. O servidor DHCP permite que você configure, gerencie e forneça tudo de forma centralizada, endereço IPs temporários, as suas respectivas informações a computadores clientes. É isso que a gente vai estar configurando agora o DHCP. Próximo. Ele me dá as informações do que é o DHCP. Próximo. Ele mostra para mim o IP da rede local, da rede interna do meu servidor, que é o 9268100. Lembrando que o servidor vai continuar com o IP fixo. Próximo. Aqui já traz o nome do meu domínio, o IP v4 do meu DNS. Próximo. Ele pede para instalar o servidor WINS, mas o servidor WINS é usado com estações de trabalho antiga, como 9598NT. Não se usa mais o WINS, então vou deixar de cair daqui. O WINS não é necessário para a minha rede. Lembrando que quem faz o serviço do WINS hoje em uma rede moderna é o DNS. Próximo. Agora aqui ele pede o escopo do DHCP. No que consiste o escopo? As informações do IP inicial e do IP final. Então vou clicar aqui em adicionar. Vou fornecer o nome para o meu escopo. Então nome qualquer, normalmente o nome da empresa. O IP inicial. Então vou fornecer do 92681200. E o IP final, o 9268.1.230. Então aqui no meu caso, estou fornecendo 30 IPs. A máscara de subrede padrão classe C, 255, 255, 255, 0. O meu gate é que na verdade é a minha porta de saída para uma outra rede. Aqui no caso, eu vou colocar o próprio endereço do servidor. Mas poderia ser, por exemplo, o roteador que leva as máquinas para a internet. Ele pergunta que tipo de rede que eu tenho, com fio ou sem fio, que no meu caso é uma rede com fio. Ok. Ativar o escopo. Então aqui estão todas as informações necessárias do escopo. IP inicial, IP final. A máscara, o gate, o tipo de rede e o nome do meu escopo. Próximo. Ele pergunta se eu quero habilitar o DHCP para o protocolo IPv6. Eu não estou usando IPv6 na minha rede, então eu vou desabilitar essa função. Próximo. Ele pergunta quem é que vai administrar o meu servidor DHCP, que no caso é o próprio administrador. Próximo. Mostra para mim agora todas as informações da minha rede. Instalar. Então ele terminou a instalação. Me deu uma mensagem com a instalação bem sucedida. Fechar. Agora aqui em funções eu tenho o servidor DHCP na lista. Fiquei duas vezes e ele já me chama aqui. Todo o serviço por aqui é possível parar o serviço, iniciar o serviço, reiniciar o serviço do DHCP. Posso visualizar os eventos também. Eu vou mostrar a ferramenta de configuração do DHCP. Eu vou fechar aqui o gerenciador de servidores. Iniciar. Ferramentas administrativas. DHCP. Aqui eu tenho o meu servidor. Nota que está ativo o meu IPv4, a setinha verde. Eu tenho um escopo. O meu pool de endereço de 921681200 até o 921681230 como configurado anteriormente. Ninguém pegou o IP ainda no meu servidor aqui em concessões ativas. Daqui a pouco eu vou voltar aqui e mostrar que as minhas estações vão ser listadas nessa caixa. Eu não tenho nenhuma reserva aqui, é um assunto para uma próxima videoaula. E as minhas opções de escopo. O meu roteador. O meu servidor DNS. E o meu domínio. Vou agora testar como é a estação de trabalho. Lembrar vocês do curso completo de GPO no Windows 2008 Server. Está lá no site. Um curso bem interessante. Mais de duas horas de videoaula sobre GPO no 2008 Server. ProfessorRamos.com Eu estou aqui no Windows 7. Eu vou fazer o logoff. Vou trocar de usuário. Vou alugar para um usuário que tem poder administrativo. Vou entrar aqui na minha configuração de rede. Abrir o central de rede de compartilhamento. Alterar as configurações do adaptador. Direito, propriedade. Duas vezes aqui no protocolo TCPP versão 4. Obter IP automaticamente. Obter DNS automaticamente. Ok. Ok. Agora eu vou entrar no DOS aqui. Para ver se a minha máquina já pegou IP no servidor. Vou checar com a command ipconfig. Está aqui. ProfessorRamos.com O IP 192.168.1.200 A máscara 255.255.255.255.0 E o meu gate 192.168.1.100 Eu posso aqui obter mais informação com o comando ipconfig.al e ele vai mostrar para mim inclusive que o DHCP está habilitado e quem é o meu servidor DHCP. Está aqui o servidor DHCP 192.168.1.100 Eu tenho todas as informações sobre o IP que foi fornecido pelo meu servidor aqui. Lembrando que eu tenho um comando para perder o IP do servidor DHCP e outro para ganhar. O comando para você perder o IP é ipconfig barra release. E ele libera o meu IP do servidor DHCP. E para pegar um novo IP, renovar minha concessão, ipconfig barra renew. E aí ele vai pegar o IP novamente. Então está aqui. Já o meu servidor DHCP funcionando na minha estação Windows 7. Vamos testar também na estação XP. Então estou aqui no Windows XP. Direito nos meus locais de rede. Propriedade. Direito na conexão. Propriedade. Duas vezes um TCP IP. Obter endereço IP automaticamente. Obter DNS automaticamente. Ok. Ok. Vou acessar o DOS. IPconfig. Ele ainda está atualizando aqui embaixo, perto do relógio, para obter o IP. De novo o comando. Olha lá. Peguei o IP. No professorramos.com. 9268.1. 201. Vou checar com o comando ipconfig barra al. Noto que ele me fornece aqui que o DHCP está ativado sim. E mostra para mim o IP, a máscara, o gate, quem é o servidor DHCP. Então agora eu quero mostrar para vocês como que você vê isso lá no servidor. Então aqui no servidor eu vou entrar em concessões ativas. F5 para atualizar. Olha lá minhas duas máquinas. O 9268.1.200 com ZPP-C e o 9268.1.201 com PC-100. Lembrando que essas e outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com. Compartilhando o conhecimento. E tem a sequência dessa aula que é o DHCP com reserva. Até a próxima.